o sistema de calcente é completo para o whatsapp como central de atendimento setor comercial financeiro funcionários de atendimento pegando as conversas específicas para cada setor o cliente está em contato com o número da sua empresa o atendente vai estar em qualquer parte do brasil do mundo ele vai atender aquele cliente você tem o controle total de tudo que está acontecendo na sua equipe quer aplicar para vários tipos de negócio para os números empresas diferentes sim é possível aplicar esse mesmo sistema sem baixar no computador tudo online consegue iniciar diferentes negócios que acalcente para várias empresas distintas sem limite de mensagem limite de operadores em muitos departamentos que se caso você também deseja mandar mensagens em massa para contato no whatsapp e fazer automação de grupos eventos como black friday também é possível fazer esse tipo de automação tudo muito prático e rápido de implementar questão de minutos automatizar o whatsapp da sua empresa hoje você vai saber como aplicar call center de whatsapp dentro da sua empresa seja uma empresa pequena uma empresa grande porque não importa a quantidade de clientes que chegam até você no whatsapp é possível ter todo o controle de atendimentos contatos operadores online saber como é que está indo o desempenho horário que os operadores estão em atendimento quando a gente vai chegar no whatsapp vai ter o direcionamento para ele escolher qual setor pode ter uma equipe comercial vai ter uma equipe financeira equipe para diferentes setores de acordo com a sua organização ok essa é apenas uma das automações que você pode fazer no whatsapp mas também é possível trabalhar com grupos sim planejar disparos em massa em vários grupos ofertas campanha muito utilizada em lançamentos pelo whatsapp então você vai saber também como fazer isso em questões assim ó de poucos minutos criar sua campanha com único link gerar os grupos em seu grupo vai para o próximo para o próximo você pode programar diversas mensagens imagens textos áudio vídeo programar com antecedência para qualquer campanha que seja black friday lançamentos e vários operadores em números diferentes podendo ver as conversas que você determinar ter totalmente o controle das chamadas abertas encerrados operadores online contatos enfim ainda com segurança dois fatores também cada vez que um operador for iniciar o atendimento um código chega automaticamente para ele e assim ele entra online você consegue saber quando seus operadores estão online abrir tics e transferências chamados entre uma equipe e outra programar postagens também no privado imagens vídeos áudios músicas pode programar com antecedência em contatos bem tudo prático fácil você vai descobrir a partir desse momento vamos agora juntos fazer do absoluto zero e você vai ver o quanto é fácil implementar mas preste atenção em cada detalhe porque ela vai estar tudo bem explicado passo a passo aonde acessar essa ferramenta aqui abaixo na descrição do vídeo vai ter um link vai chegar no painel com várias ferramentas mais digital aí preste atenção você vai ir dentro do menu de aplicativos whatsapp laucer menes e essa ferramenta que nós vamos utilizar para fazer as automações de call center aí as outras ferramentas e a primeira vez que está vendo você pode dizer mas porque tantas ferramentas assim se você não for utilizar sem problema é porque essa automação de whatsapp call center funciona dentro de uma plataforma que tem vários outros recursos que você vai poder utilizar também né construção de sites automação de e-mail fazer funil de vendas cursos online e-commerce enfim é um conjunto de vários recursos mas nós vamos hoje especificamente no whatsapp laucer menes então você clica nessa ferramenta aqui e já vai chegar na próxima tela a primeira tela quando você entrar vai pedir para conectar um número lê o qrk hoje é só você apontar o qrk hoje na tela do computador igual se conecta o whatsapp web e pronto já vai estar conectado ok essa vai ser a tela aqui você vai visualizar do canto esquerdo nós temos três opções onde é a opção atendimentos o call center e também a opção de ver todos os seus números conectados tem um aviso aqui mas não se preocupe esse aviso é simplesmente para que você não crie um número novo de whatsapp e vá conectando a ferramenta porque se você conectar um número que ainda não tem nenhum histórico no whatsapp você acabou de cadastrar criar uma conta nova no whatsapp para usar aqui pode acontecer de dar algum bloqueio no whatsapp essa estranha se usar ferramenta de automação sempre que você criou o whatsapp agora então utilize um número que já tá criado há mais tempo não se preocupa com esse aviso aqui não há nenhum erro é apenas um alerta né para você se prevenir quanto a isso então eu posso conectar na opção de números vários números sim pode conectar vários números para empresas diferentes ou para o seu próprio negócio mesmo é possível ter vários números clica no botão azul de novo número vai sugerir aqui o que é hoje é só apontar e conectar na primeira vez que acessa a ferramenta vai pedir o que é que o desconecta sempre que você quiser adicionar mais um outro número é só vir nessa opção e conectar depois que ele já tá conectado vai aparecer aqui embaixo então se observa tem um número conectado desde 19 de julho de 2002 tá aqui o número tem outro número que foi conectado a recente tá inclusive com a bolinha verde sim fica aqui tá funcionando tá conectado caso desconecte você é só vir aqui e conectar novamente nesse símbolo de reconexão aí precisa deixar o celular ligado o computador para manter a conexão funcionando não não precisa mas de tempo em tempo até pode atualizar e cair a conexão então você vem aqui reconecta quando precisar mais não é frequente de você precisar vir aqui sempre conectar não conectou uma vez tudo certo e pode testar a conexão clica nesse botão aparece a mensagem verá com sucesso significa que tá funcionando agora nós podemos partir para fazer o calcente de atendimento e depois também vou te ensinar a fazer campanha de grupo no WhatsApp o calcente vamos aqui aparecer os dois números que está conectado vou escolher esse é o número funcionando nesse momento logo de início tá tela de atendimento de configurações autoatendimento que habilitar o atendimento ou não sim quero habilitar o atendimento significa que vai chegar no começo né opções para que a pessoa possa selecionar então você pode botar atendimento automático a própria pessoa vai selecionar com o setor e vamos configurar os setores né ou um setor padrão que aí já entra um setor por exemplo comercial setor financeiro tudo não vai ser direcionado para crescer tô surgindo deixar o atendimento automático aí o cliente escolhe né a menos que você só tenha um setor na sua empresa mensagem de atendimento disponível a mensagem que vai aparecer logo após o cliente entrar em contato dizendo que seja bem-vindo pode escrever a mensagem que você quiser aqui a escrever normal inclusive eu vou pegar até um emoji pegar esse emoji para colocar depois do seja bem-vindo mensagem vai ser enviada para o contato que acabou iniciar a conversa nesse item até avisando aqui ó essa mensagem recebida quando a operadores online será enviada antes da lista de setores então a pessoa mandou a mensagem olá bom dia enfim chega essa mensagem automática embaixo vai pedir para escolher o departamento quando não tiver nenhum atendente online o sistema vai reconhecer que não tem um atendente online vai mandar uma mensagem que você escolher tem aqui um padrão desculpe nós estamos disponíveis no momento você pode alterar caso queira e mensagem de boas-vindos setor cliente escolheu o setor aí vai aparecer uma mensagem obrigado pelo contato nossa tendência ficaram feliz em ajudar mas você pode personalizar mensagem inclusive até aumentar aqui o espaço para escrever um texto maior né não pode ter também departamentos onde um é para falar específico com cliente outra para comercial financeiro vamos criar os departamentos agora então depois que fizer isso deixa ativado vamos em salvar pronto já tá salvo aqui o alto atendimento vai começar a aparecer os atendimentos em tempo real conforme eles forem criados agora tá tudo zerado nós vamos fazer do zero aqui juntos e você pode observar que vai ter um calendário aqui ó de gráfico que ao longo do tempo vai estar mostrando aqui os atendimentos para o setor no último mês todo o controle setores operadores vamos lá crie seus setores primeiro setor comercial vou colocar que ele tá ativo de vocês tá funcionando e o sistema pode direcionar clientes para esse setor comercial mas só vai aparecer setor comercial se o operador tiver online senão nem vai aparecer para pessoa escolher lá tem que ter um atendente né é disponível vamos fazer os atendentes outros setor muito fácil colocar aqui setor clientes digamos para quem quiser cliente vai vir essa opção setor clientes adicionar agora setor financeiro ativo também assim vai criando quantos setores quiser se for preciso 10 setores em setores vai colocar colocar os 12 enfim coloca a quantidade que precisar depois a não quero mais esse quero apagar pode apagar ou pode editar ele trocar o nome aqui ó esse nome vai aparecer sim lá para pessoas selecionar o setor de atendimento agora vamos fazer o cadastro dos operadores as pessoas que vão trabalhar contigo sejam funcionários colaboradores sócios enfim a sua equipe vamos registrar o operador primeiro operador vou colocar o nome de Marcelo número de WhatsApp aqui a gente escolhe o país ele pode sim ser de qualquer país do mundo você pode ter operadores aí ao redor do mundo a plataforma tá presente em todos os países do mundo então pode colocar o número aqui de WhatsApp pertencente a qualquer país coloquei um número aqui o cargo colaborador ou gestor deixar que ele é colaborador seja funcionário não gestor quais setores operador pode visualizar colocar clientes comercial e financeiro ele vai ter acesso aos três setores presta atenção se você tem uma equipe de atendimento que só vai pegar o financeiro digamos que o Marcelo é só o financeiro vai marcar apenas financeiro vai sair de como colaborador não como gestor que o cliente gestor é a pessoa que vai estar gerenciando né então não é isso que a gente quer você quer colocar os colaboradores funcionários de você é o gestor beleza se tiver mais outros gestores para colocar os gestores também para fazer administração do seu negócio é o sistema de calcente aqui escolhi colaborador marquei financeiro status ativo pronto aí é só clicar em adicionar como não vou colocar como não vou colocar aqui vários números né vou marcar que esse Marcelo tem acesso aos três setores para poder visualizar independente do setor que o cliente entrar observe essa bolinha aqui que tá dizendo operador offline ou seja o operador não está online nesse exato momento mas vai poder ficar online agora como é só copiar esse link copiar link do operador passou esse link operador e não precisa entrar aqui na plataforma você vai fazer nada precisa acessar aqui o painel e esse é o seu painel você vai visualizar todos os operadores vai saber quem tá online aqui em cima tem esse símbolo de atendimento vai tá aqui ó aqui ó Marcelo nunca logado hora nunca lugar assim que ele lugar vai tá aparecendo aqui o histórico né de quando ele logou e nas configurações essa engrenagem você consegue ver a mensagem de atendimento disponível alterar quando quiser desativar o outro atendimento ou ativar o recuando que você deixa ativado para chegar a mensagem né pedindo para o cliente escolher qual o setor ele vai ser atendido tem esse botão que é o link de WhatsApp para o cliente iniciar um atendimento vocês através desse link qualquer pessoa consegue mandar uma mensagem para o seu número número da API do WhatsApp né então vai iniciar a conversa com o número que tá conectado aqui na ferramenta Ok vamos entrar agora com o Marcelo comprado Marcelo para ver na prática como é que funciona os atendimentos operadores puxando as conversas mandando arquivos fazendo postagens e tudo mais para o operador começar a trabalhar vai pedir autenticação de dois fatores então nós vamos pegar aqui acabou do sistema enviar mensagem automática no WhatsApp coloquei o código validar e agora já vai ter acesso às conversas que os clientes forem chamarem para o departamento que ele tem acesso aqui eu tô no painel do funcionário aonde ele pode filtrar o tipo de setor clientes comercial financeiro e vai aparecer as conversas conforme os clientes forem chamando escolhendo setores que esse atendente é responsável né se ele fosse só financeiro só vai ver o chamado financeiro agora vamos simular o cliente entrando em contato mandando uma mensagem vou pegar aqui um outro número para mandar mensagem e vamos começar o trabalho em ação vamos lá vamos simular na prática o cliente entrando em contato tô aqui com outro número mandando mensagem para o número da empresa aqui tá lá na ferramenta digitando Oi pronto agora vai entrar automação seja bem-vindo selecione o setor para começar setor comercial clientes ou financeiro então vou marcar aqui o setor comercial digitei um pronto agora apareceu aqui na tela você tem uma nova mensagem outro setor comercial que tá no cliente vamos lá para setor comercial acabou de cair aqui o contato tá sincronizando as mensagens obrigado pelo contato o nosso atendente ficaram feliz em ajudar agora essa tendência vai poder iniciar aqui a conversa né já entrou em ação mas não vai poder ver a conversa inclusive conversa aqui para trás já tinha feito outros 10 então já tem um certo histórico aqui agora o marcelo vai poder conversar com o cliente bem é possível responder mandando mensagem normal conversando aqui mensagem assinar para a pessoa que nem saber quem é o atendente não vai ensinar aqui digamos que vai mandar bom dia e vai aparecer que o marcelo mandou bom dia para assistir o marcelo para saber que é o marcelo tá mandando bom dia é possível trocar mensagens com emojis digamos vamos colocar aqui umas carinhas né pode escrever emoji pode digitar pode anexar arquivos gravar áudio digamos eu vou colocar aqui uma imagem para enviar lá vamos enviar aqui uma imagem botar essa aqui pronto já está aqui a imagem tirar esses emojis aqui ok apertar no botão de enviar tá carregando pronto a imagem já foi enviada lá no celular observa aqui acabou de chegar a imagem agora que eu enviar o emoji posso enviar o emoji posso gravar aqui um áudio o áudio vai chegar lá anexar um vídeo por exemplo aqui ó podemos anexar não pode ser um vídeo muito grande mas é possível anexar vídeo também aqui fazer o agendamento então a gente pode agendar mensagens para esse contato digamos o seu operador quer mandar mensagem um pouco mais tarde ou outro dia tem pode botar aqui o nome da mensagem agendada digamos lembrete é o cliente pediu para lembrar outro dia e uma reunião um assunto importante qual vai ser a data que ele vai enviar no dia 31 de agosto o horário específico às 7 horas e 58 minutos pronto escrever uma mensagem poderia anexar também aqui algum arquivo específico enfim vamos botar programado até 12 megas vídeo até 12 megas também áudio gravado no computador para chegar em tempo real e um arquivo puxado mp3 também poderia botar pronto como eu terei ali saiu aqui voltar lá pronto salvar essa mensagem não vai ser enviado agora ela vai ficar em agendamento então não disparou para não vai estar agendada para quando chegar o momento sim vai disparar o mensagem agendada para esse contato daqui ó o lado pode fazer uma sequência de mensagens agendadas para o cliente específico vai mostrar que as enviadas se por algum motivo der falha tiver desconectado o número ou algo do tipo vai aparecer que as falhas que deram e todo o histórico agendado podendo deletar se precisar alterar mensagem enfim todo o histórico aqui na conversa também é possível ver aqui ó ele está de respostas rápidas e criar uma resposta rápida ligamos a uma saudação bom dia tô aqui para te ajudar saudação como uma resposta rápida que o operador vai cadastrar beleza saudação Olá estou aqui para te ajudar pronto salvar essa vai ser a saudação uma mensagem rápida para ser enviado para ser enviado automático não precisa digitar a resposta rápida para salva eu posso clicar em saudação e foi enviado lá estou aqui para ajudar então é só ele vir nessa parte mais rápido dá um clique e pronto terminando a conversa de campo já deu tudo certo terminou aí a gente pode ser o seguinte finalizar o atendimento operador marcar que finalizou ou pode transferir para outro a departamento então ele pode transferir para um outro setor específico ver quem transferir atendimento setores e jogar para o setor de clientes comercial que às vezes o cliente entra errado né é possível aqui em cima na ficha do contato adicionar uma descrição vamos adicionar ver perfil do cliente com uma marcação específica para você saber sobre esse contato então pode colocar aqui cliente digamos botar o nome da pessoa né Leonardo eles são cliente salvou tá ok beleza no meu telefone salvei ele como esse nome assim vai quando finalizar vamos marcar aqui ó finalizou o atendimento Ok finalizar o atendimento aí só não vai mais aparecer aqui atendimentos finalizados vai conseguir localizar o Leonardo tá o histórico aqui cliente pode entrar em contato quando ele quiser novamente escolher o departamento configurações desativar notificações de áudio ativar alerta de nova mensagem desconectar esse usuário né se quiser desconectar aqui os contatos né vai aparecer aqui os contatos que já interagiram com esse número né é exatamente assim que vai funcionar operadores online atendentes offline se tiver outros atendentes aí pode ver né quem tá online que não tá transferir para algum colega é isso é um processo muito simples prático o seu operador ele pode estar em outros lugares outros países e vai conseguir estar interagindo com suas você ele entrou aqui com o número dele porém está interagindo com o seu esse é o seu número número da empresa né os operadores em trazendo com o número da empresa e fazendo todo o processo né aí se eu recarregar aqui a tela do WhatsApp lá você vai mostrar que nós temos um operador online e qual é o operador é esse Marcelo então você consegue saber saber exatamente que o Marcelo tá mais se tivesse outros também vai saber em cima aqui nessa opção se visualizar Marcelo data está online e assim os outros também você vai conseguir visualizar nas configurações do Bosch tranquilo é assim que você vai ter total controle dos atendimentos e isso pode aplicar para várias empresas vai mostrar também tem um atendimento aqui finalizado né então tá para você bater o olho e entender como é que tá acontecendo a sua operação lembrando todo histórico de conversa você vai estar lá no seu número então o operador ele está entrando em contato com o cliente mas você lá no número vai conseguir ver né o que o Marcelo tá pegando essa conversa vai poder olhar tudo isso no WhatsApp conversa tá acontecendo no seu número não no número dele apenas entra como operador Ok agora nós vamos partir para grupos grupos aqui em cima nessa opção de campanhas onde você pode fazer grupos de WhatsApp muito usado em lançamento é super fácil vem aqui em criar uma nova campanha olha como assim vai botar o nome da campanha oferta Black Friday que é muito usado campanha em grupos né existe estratégias que eu vendo grupos de WhatsApp vamos em número da campanha escolher aqui esse número próxima pronto nome do grupo oferta exclusiva vamos pegar uma capinha para colocar no grupo e assim vamos criar a campanha de grupo pegar essa pronto encaixamos aqui administradores pode colocar várias pessoas vários contatos seus como administradores dos grupos pode estar mais de um inclusive é bom porque caso você tem algum problema com esse número aí não perde o seu grupo outra pessoa outro administrador também tem acesso a ele né importante botar mais de um administrador coloquei um aqui aqui descrição grupo da oferta Black Friday apenas o nome de exemplo vamos em próxima hora como é simples número de grupos é a quantidade de grupos que vai ter dentro da sua campanha então você pode colocar aqui até 500 grupos que é o limite atual que você pode fazer 500 limite de pessoas em cada grupo vai até 500 também mas você pode colocar mensal quero 100 pessoas em cada grupo não ficava muito cheio enfim pode fazer como quiser no inicial vai aparecer lá em cima está no número um hashtag um hashtag dois um hashtag 10 para dar uma certa prova social a primeira pessoa que entrar já caí no no grupo 10 né na verdade seu primeiro mas para mostrar que já como se fosse o grupo 10 próxima agora é possível entregar com o facebook pixel se você faz campanha tráfico pago sabe a importância de integrar com o facebook justamente para cada pessoa que for entrar nos grupos executar um evento lá e aí fazer um remarketing você saber de fato quem foi para os grupos de whatsapp anunciar né para essas pessoas quem trabalha tráfico pago sabe como fazer se você não mexe com isso tranquilo não precisa se preocupar agora vamos deixar desmarcado salvar campanha criada vai chegar nesse painel aqui onde você vai ter todo o controle dessa campanha de grupos inclusive pegar o link de convite poder editar a campanha que vá derretar aqui abaixo vai poder programar as mensagens que é uma nova mensagem escrever o nome a data horário de envio mensagem texto imagem áudio enfim aqui só fazer a programação em todos os seus grupos podendo criar vários grupos de lançamento então essa ferramenta é para grupos bem fácil pegou o link de convite pronto os grupos vão ser criados automaticamente conforme um lotar e a programação de mensagens vai entrar em todos os grupos simultâneos agora para finalizar vamos lá para a automação de whatsapp no privado builderall zap que pode enviar mensagens em massa aqui é semelhante vai entrar no builderall zap falei aqui o QR code verificar autenticação quando aparecer sempre que não está conectado autenticar lembrando são duas ferramentas diferentes então é um número que está conectado lá não se enfia que vai estar conectado aqui isso pode conectar inclusive até um outro número porque são duas ferramentas dentro da minha plataforma mas com finalidades diferentes então aqui você lê o QR code conecta e pronto quando ficar verdinho se enfia que está conectado aí você pode vir na opção de mensageiro e digamos que enviar mensagens para uma lista de contatos podem ver aqui mas toma cuidado se enviar mensagens com muito volume pode acontecer de whatsapp bloquear sua conta então não envia mensagens zeradas para uma quantidade grande justamente para evitar esse problema de acontecer então copia e cola os números escreve a mensagem clica enviar vai enviar para todo mundo na mesma hora vai enviar para os contatos que você colocar aqui eu recomendo quantidade assim 30 50 no passagem e agora vem os funis os funis é muito interessante porque você pode responder determinadas condições que as pessoas estão dizendo digamos que lá no seu site tem muito cliente perguntando informações aqui um exemplo né funil advogado início aí a pessoa vem olá se você faz o site gostei mais informações com a mensagem padrão aí vai disparar uma resposta e conversa a resposta aqui no funil você consegue criar um funil de captura e colocar respostas com a mensagem que eu coloquei o que é assim olá bem-vindo agradecemos tal tal e opções para pessoa marcar um pensão dois são três são quatro cinco opções ela marca vai começar outros funis como é que nós fazemos isso na prática se ficou um pouco confuso como é que é você vai nesse simbolo demais ó simbolo demais e vai colocar aqui o nome do funil e a mensagem a mensagem a mensagem inicial e também a resposta então são opção dois assim que você vai iniciar o fluxo vamos ver aqui no whatsapp como é que funciona o fluxo de atendimento vamos lá no whatsapp funciona assim a pessoa vai mandar mensagem do site lá acessei o site gostei mais informações em um minuto chega a resposta chegou a resposta saudação lá agradecendo por entrar em contato no escritório de advogacia beleza as opções aí pessoa escreveu um escreveu um entra a resposta claro a resposta que tá onde tá aqui ó no funil advogado opção pois digamos que ela colocou dois vai a próxima e eu testei todas as opções aqui e respostas específicas né é inclusive com o telefone qual é o contato então tá o endereço tá o e-mail tá o número que a pessoa pode chamar conversa direto só de tal número uma mensagem o cliente ele clica em cima já pode chamar conversa e assim vai indo então todas as opções têm respostas específicas e é simples de fazer digamos que eu quero que quando a pessoa pergunte quero saber sobre preços ou preços ligamos a dita preços aí eu posso colocar aqui escrito funil preços e a palavra chave em baixo é preços tem que ser exatamente a palavra chave não pode ser diferente não tem que ser exatamente a palavra chave aqui criar ela colocar mais alguma coisa não vai acionando ser exatamente a palavra de captura preço prontinho aí tá aqui ó o início do funil a boca do funil agora vamos no mais olha como é simples aí coloca aqui 01 a mensagem vai chegar sempre ali em torno de um minuto então você pode achar 01 que vai chegar em um minuto ou adicionar mais tempo aqui quando a pessoa mandou mensagem aí você vai responder a mensagem automática igual mostrei aqui como exemplo né na tela então você vai responder bom dia só colocar assim digamos que nesse bom dia você também quer enviar um link é um link para um site um link para algo específico então você pode colocar um link aqui se você colocar um link nessa mensagem acesse nossa venda por exemplo que inclusive tem uma ferramenta mineral de agendamento automático né então se você quiser fazer um sistema de de agendamento enviar para o link pode enviar dentro da resposta né o link da agenda pronto aí se a pessoa clicar na agência você quer mandar outra mensagem específica quem clicou em uma para quem não clicou como é que faz isso vamos no mais digamos que a gente colocou o link né aí clicou no link quanto tempo vou mandar essa mensagem depois de 20 minutos para quem clicou no link ok pode a pessoa ter clicado 20 minutos depois é o tempo que você quiser legal conseguiu agendar um exemplo se foi uma uma agenda né conseguiu agendar só vou pronto para se ela clicou então vou perguntar se ela conseguiu agendar depois 20 minutos e a gente pode fazer mais outra mensagem clica aqui no meio clica aqui no meio para prosseguir dali vamos colocar agora a condição de não clicou no link então se ela não tiver clicado no link depois de 40 minutos vamos votar tá precisando de ajuda essa vai ser a mensagem enviada somente para quem não tiver clicar no link confere que o funil tá sendo criado ao início do fluxo aqui é mensagem com o link quem clicou segue para cá quem não clicou segue para outra perninha é um funil se formando bacana com a palavra chave preço e assim você pode criar diversos fluxos nessa ferramenta é um número telefone que conecta pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo é um número de telefone que se conecta aqui na automação de calcente como eu te falei pode conectar vários números pode fazer vários calcente vários operadores não tem limites e nos grupos da mesma forma você pode criar diversas campanhas de grupos aí para os seus lançamentos não existe um limite máximo estabelecido pode vir sempre que precisar aqui no botão de novo número Ok então acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante nas automações de WhatsApp nos seus projetos se você ainda não tem acesso a essa plataforma de ferramentas aqui abaixo vai estar um link com acesso gratuito para você poder experimentar por quatro dias todas essas informações que eu falei aqui você vai ter quatro dias de acesso inclusive também tem um link abaixo com desconto no momento que você for assinar plataforma caso você esteja pensando que é um valor muito caro não tem muitas ferramentas sim mas você consegue acessar e ver os planos aí abaixo também são preços super acessíveis comparado com a média de mercado no marketing digital e além dessas ferramentas e automação WhatsApp tem também outras ferramentas automação de Instagram Facebook e fanpage e várias outras com ensino aqui também nos treinamentos no canal trabalho com máquina desde 2018 então se realmente você quer alavancar o seu negócio automações tanto do WhatsApp de redes sociais sites e-mail marketing tudo isso é possível você trabalhar aqui também inclusive existe outra ferramenta de calcente só da helpdesk que fica aqui eu tô passando aqui no mouse e ela não é dentro do WhatsApp mas também você pode colocar operadores atendimentos via chat e ter todo o controle fora do WhatsApp essa que você descobriu hoje faz todo o processo WhatsApp existe também a possibilidade de fazer fora do WhatsApp vou deixar aí na descrição um vídeo específico só sobre essa ferramenta de helpdesk Ok desejo muito sucesso para você meu forte abraço e como sempre te vejo que encontro no próximo vídeo aguarde seu comentário seu feedback espero que tenha gostado e comece a aplicar nos seus negócios abraços e até o próximo treinamento tamo junto